Oi, pessoal! Aqui é o Agnaldo Raiol, cantando Amigos para Sempre. Olá, pessoal! César Dora Almeida, da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Buzz. Eu sou o Renan Guerra, do Screen and Yellow. Eu sou a Roberta Martinelli, de vários lugares. Brincadeira! Do São Apino, do Cultura é Livre, do Nós. Eu sou a Sara Oliveira. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e do nós também, sei lá. E todo mundo me quer bem. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre grandes amizades da música. A gente recebeu essas duas amigas aqui para conversar com a gente. Sejam muito bem-vindas, meninas. Que tema maravilhoso, que delícia. Sim, obrigada. Tem discos e músicas que fazem a gente acelerar, né? Dão aquele gás, aquela disposição. Por isso que a BMW, que conta com os modelos BMW M3, que é um carro super ágil, para quem gosta de ir mais longe, convidou a gente para a gente comentar sobre alguns discos que dão aquele gás. E não precisa ser nem à disposição na hora da estrada. Pode ser à disposição do dia a dia, na hora de acordar, na hora de correr. E eu não sei vocês, mas eu tenho um disco que quando eu boto para tocar, a minha energia vai lá em cima, que é o Queens of Stone Age Songs for the Death, de 2002. É o segundo álbum de estúdio do Queens of Stone Age e é um discasso, né, gente? Esse é um bom clássico da música rock. Do rock. Eu amo, eu amo esse. E é legal porque esse disco, ele já começa justamente com o som de um carro ligando e sintonizando numa rádio, porque todo disco é um disco conceitual que se passa dentro de uma estação de rádio. Então assim, você está dirigindo, o som está rolando, e as músicas desse disco são muito enérgicas. Você tem No One Knows, que é um dos clássicos do Queens of Stone Age. Go With The Flow, que também é outra musicona. E é legal porque para a produção desse disco, além do Josh Holm na guitarra e no vocal, ele tem o Nico Olivieri no baixo, que é um puta de um baixista. E ele tem o Desde Grow na bateria, que dá aquele charme ainda mais especial para o disco, assim. Eu amo, arrasou na escolha. Amigos, eu já vou chegar aqui com um clássico. Vamos lá, hein? Tão bem. Born to Run, Bruce Springsteen, de 1975. Um super clássico. Foi sucesso de crítica, fãs. É o terceiro álbum do Bruce Springsteen, e ele quis realmente que fosse um sucesso, e conseguiu. Ele disse que ele queria que o álbum soasse, como o Roy Orbison, cantando como o Bob Dilla, e que fosse produzido pelo Phil Spector. Então assim, realmente trouxe ali uma trinca… Nada ambicioso, né? Exatamente, mas acho que ele conseguiu, né, amigo? Mas funciona, porque esse disco, ele é para correr, ele te dá aquele gado à disposição, e ele tem um cheiro de asfalto, assim, sabe? Exatamente. É um baita disco. Amigo, eu adoro. Ele começa com o Thunder Road. Ele é muito focado, né, na estrada, essa coisa, motos, carros, ruas, avenidas, o Espírito Livre. Eu gosto bastante. Acho que, assim, um super clássico. Minha primeira é o Mode Selector, com Monkey Town, de 2011. Bom, esse é o terceiro disco do Alemão, né? E ele é um daqueles discos de autoactanagem, sabe? São 11 músicas, e o registro passeia por vários gêneros da música eletrônica. Alternando entre tecno, eletrofunk, e até IDM. Bom, eu acho que, por ele ser tão abrangente, assim, ele serve para vários tipos de viagem, ou seja, aquelas mais longas, ou até mesmo o trânsito do dia a dia nas grandes cidades. Taco Play em Shipwreck, que tem a participação do Tom York, do Radiohead, e você vai entender o que eu tô falando. E já que você puxou um musicão eletrônico, aí eu vou de Justice, de 2007. Bom demais. Cross, estreia dessa dupla francesa incrível, um discão de French House, maximalismo. Eles pegam esse hard rock, esse rock de arena dos anos 70 e 80, e transformam isso em música eletrônica. E você tem uma sequência de músicas que vão dar aquele gás na academia, mas que se você estiver na estrada, bota pra tocar, que é a trilha sonora perfeita. A sequência ali, Divino e Stress, são duas músicas perfeitas, assim, você vai lá em cima, velocidade máxima. Uma delícia, amei. Eu acho que vai fazer uma boa dobradinha aqui com o meu próximo, hein? Ó, eu escolhi Jungle com Jungle, álbum de estreia. Ó, boa. De 2014, o Jungle, né, que é o duo britânico, eles fazem um neo-soul, disco, funk. Eu acho bem gostoso esse álbum. E ele começa com The Hit, que acho que já começa a acelerar ali, sabe? Você começa a se divertir, e daí já a segunda faixa é Accelerate, que é uma super música que tá falando realmente de carro, de você tá dirigindo ali. Gente, eu acho esse álbum, assim, perfeito. Já testei na estrada, funciona super. E acho que ele é legal também quando você tá com alguém, pode ser um namorado, namorada, um amigo. Mas se você estiver sozinho, rola também de você ir cantarolando e dançando enquanto dirige. Acho uma ótima escolha. Bom, já que estamos nesse campo aí, um pouco mais do funk, coisas assim, eu vou continuar nele com Roosevelt, Polydance. Que é um disco desse ano, inclusive. O Marius Luber, ele pega essa coisa meio Dua Lipa, meio Jesse Ware, meio Rosie Murphy, e transforma numa coisa dele, assim, ele é um álbum super futurista. Parece que você tá numa estrada com luzes neon e tal, e é muito legal esse disco. Ele super combina com estradas, assim, viagens longas, ou até mesmo na cidade. Eu acho que também combina você pegar esse começo de noite e ficar andando pela cidade sem rumo, com luzes neon ao seu redor. Ah, arrasou, eu amei. E olha só, pra você que gosta de tecnologia, aceleração e esportividade sem limites, a gente produziu pra BMW uma playlist repleta de músicas pra você ouvir na estrada, em casa, na hora de pedalar, pra dar aquela acelerada, pra começar o dia, ou pra acabar o dia já com aquela disposição no ápice também. Então aqui, clica no link desse programa que você encontra essa playlist que a gente produziu exclusivamente pra eles. Mas antes o que, menina Isadora Almeida? Mas antes, pessoal, a gente pede pra você que tá ouvindo, seguir a gente nas plataformas de streaming, dá lá o seguir. Nós temos também o arroba podcast VFCM nas redes sociais. Temos também o nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br. Todos os episódios ficam compilados, com as diquinhas todas lá pra vocês darem uma olhada no que você perdeu. Temos também o nosso Padrim. Se você puder ajudar a gente, as cotas começam a partir de R$ 5,00. Vai lá, padrim.com.br barra podcast VFCM. E se você apoia, você tem a oportunidade de participar, por exemplo, das gravações aqui, não é, Kleber? Exatamente. Hoje a gente tá cheio de madrinho aqui assistindo. Bruno Miranda, Fabrício Nery, o Jefferson também tá aqui. E também tem lá no nosso grupo fechado pra apoiadores o Lucas Vunjão e o Romão Martínez. Muito obrigado. E semana que vem tem o sorteio do pacotão lá de brindes que a gente preparou pra vocês. Boa! Gente, vamos falar sobre música, então? Bora! Vamos embora! Vamos lá! O Roberto e Sara, quero saber, vocês que são amigas, vocês lembram quando foi que vocês se conheceram? Foi onde eu conheci você, Kleber. Sério? Eu te conheci no Prêmio Multishow. A gente fez o Super Júri. Eu conheci o Roberto oito anos atrás, quando a gente foi apresentar o Prêmio Multishow ao vivo. Olha! A gente foi pro Prêmio Multishow em 2012, que foi a primeira vez. Bom, o Prêmio Multishow me deu os meus melhores amigos da vida, né, ultimamente. É verdade. A Sara, o Cardoso e o Matias. Então, tipo, obrigada, Prêmio Multishow, por esse grande prêmio que você me deu na minha vida. Mas a gente foi fazer esse Prêmio Multishow, e aí o que aconteceu? A gente chegou lá, e eu sou muito ansiosa de horário, né? Então eu cheguei na van dos jornalistas, dez… Não, a van saía às seis, o Miranda, na época, brigou pra sair às oito e meia, porque não tinha o menor cabimento, não tem o menor cabimento, ficar parada, esperando. Não vamos sair na hora, não tem o menor cabimento. E aí, era pra sair às seis. Eu cheguei às cinco na van e fiquei sentada, esperando. Porque eu fiquei com medo da van me esquecer, sei lá. Fiquei lá embaixo. Aí, seis e dez, chegou a Sara, super grávida da Chloe. E eu não conhecia a Sara, quer dizer, não conhecia a Sara pessoalmente. Claro que eu conhecia a Sara e já admirava a Sara. Mas ela entrou super simpática, oi, gente, não sei o quê. E eu fui fofa e só, que é uma frase que virou nosso hit. Porque eu tava um pouco desconfiada, porque eu falei, ah, a Sara já é muito famosa. Então ela tá sendo legal por causa disso. E ao mesmo tempo, eu fiquei, eu sou desconfiada, porque eu sou desconfiada. Capricorniana. Exatamente. Obrigada, Sara, é isso. E aí, a gente foi pro prêmio, chegou no prêmio, chamaram a Sara pra maquiar. E não chamaram as outras nós, entendeu? Aí eu fiquei chateada. Mas eu pensei, não vou falar nada, né? Deve ser porque a Sara já é conhecida aqui, não sei o quê. Então, fiquei meio quieta, meio triste, sofrendo, meio mundo injusto. Aí a Sara não pensou nem três vezes, me pegou pela mão e me levou pra maquiagem. E me colocou na cadeira do maquiador, falou, esse aqui é ótimo, não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê lá. E aí, ali, o fui fofo e só já quebrou. E eu já falei, hum, acho que essa área deve ser mó legal. Já eu lembro do dia seguinte, que eu falei, vamos pra praia. E você é capricorniana também, Isadora? Não, não, mas eu tava conversando com a Roberta, que a minha casa do trabalho é em Capricórnio. E eu tenho muita coisa de Capricórnio na minha vida. Então é, eu sinto a Roberta. Então você sabe que é Roberta Martinelli. Aí eu falei, vamos pra praia no dia seguinte. Aí ela falou, mas o nosso voo é as duas. Eu falei, mas é só as duas, dá pra fazer muita coisa. Tô com a Roberta. É, e eu aquariana, né. Então pra mim tudo dá certo, vai dar tudo certo. Aí eu fui pra praia e ela apareceu. E eu amei, porque a gente começou a conversar, conversar. E quando eu vi, a gente tava falando de coisas íntimas. Assim, íntimas, eu quero dizer, porque eu falo com melhores amigas. E eu falei, cara, eu vou pegar ela pra mim. Vai ser minha melhor amiga, sim. Vai ficar amiga das minhas amigas, dos meus amigos, dos meus irmãos. Meus irmãos amam a Roberta. Ai, que tudo. Eu amo a sua irmã. Estamos aqui hoje. E dessa amizade, o que que rendeu, gente? Fala um pouco sobre o podcast de vocês também. É, eu acho que é o nós, né. O nós somos nós duas. Ele existe por causa de nós duas. Os nós que a vida nos traz e também todos nós nesse momento de pandemia, com as histórias. Cada um com as suas histórias, né. E é isso. E é muito, assim, além, né. O nós é o nosso filho mais culpável, assim. É, mais concreto. Mas eu acho que dessa amizade vem várias coisas. De cuidado e de... Por exemplo, eu tava falando isso outro dia numa entrevista. Mas que a gente vem de uma formação que, ah, são duas apresentadoras. As duas trabalham com música. Então vão ser concorrentes. Que é um lance muito da nossa formação. Que vem de um lugar muito machista e muito louco. Porque muito pelo contrário, assim. A Sá já trabalhava com isso antes de eu começar a trabalhar com isso. Então ela me ajuda em coisas, sei lá. Eu lembro de eu perguntando, Sá, quanto eu cobro pra fazer não sei o que lá. E aí ela fica, você não, pelo amor de Deus. Não é você que cobra, você precisa de alguém. Vem aqui, essa é a Fê. Então me apresenta, me leva. Então tem um lance de também uma traz pra outra coisas que a outra. Que é muito legal e que só agrega na profissão das duas. Além de pessoalmente, claro. E disso tudo, depois de tudo isso, vem o Nós. Que é esse podcast que é um exclusivo do Spotify. Que são... Que sou eu e ela ouvindo histórias de dois lados. Porque a gente falou, vamos fazer um podcast. Mas não vamos falar sobre música? Foi bem isso. Falei, vamos. Porque as pessoas associam a gente à música, né? Muito. Normal, natural. Muito. E daí a gente falou, vamos falar sobre as histórias. As histórias que a gente recebe. A Roberta tem um quadro no programa dela, no Som Apino. Que é a música de afeto. Em que as pessoas contam suas histórias. Maravilhoso. Através daquela música. Eu sempre trabalhei com memória afetiva nos meus programas. Seja no Viva Voz. Ou na trilha da canção. No Calá da Noite. Ou até no Nosso Amor a gente Inventa. Que era uma história só de amor romântico, né? E daí eu falei, vamos falar. Só que pra gente poder formatar o interessante do nós. O interessante é aquelas, né? O interessante do programa. O que eu quero dizer. Sem arrogância nenhuma. Mas assim, o que nos encanta é ter as diferentes perspectivas. Não é que a pessoa vai lá e ela conta a sua história. É que eu ouço um lado da história. A Roberta ouve o outro lado da história. E depois a gente reflete sobre esses diferentes lados, né? E eu acho que é esse que é o diferencial aí. A gente não tá narrando histórias, né? Sim. São as pessoas que contam suas histórias. A gente entrevista essas pessoas. E depois é um jogo narrativo pra contar essa história. E a gente se encontra no estúdio pra refletir sobre... Meu, sobre as diferentes vivências, né? Os diferentes raciocínios. Essa vida louca. E é de chorar, viu? É de chorar. Ah, você já ouviu? Você já ouviu? O quê? A gente olha todo mundo aqui. A gente adora. Muito bom. Ai, que legal. Mas hoje a gente trouxe elas aqui, ó. Elas não falam de música no podcast delas. Mas hoje elas vão falar de música aqui com a gente. E a gente separou isso. Mas você sabe que cada episódio tem o nome de música, né, Kleber? Exatamente. E tem Mamundi também na trilha, tocando. Não tem. A Mamundi fez essa versão de... Linda. Do seu olhar. Ai, gente. O seu olhar. O Arnaldo e do Tati. Olha que doida. Ela fez uma versão de O Seu Olhar, do Arnaldo Antunes e do Paulo Tati. E a gente tem uma coisa que é... Faz a playlist de cada episódio, né? A gente se inspira nas histórias e faz uma playlist. E eu acho que a Mamundi um dia vai vazar o áudio do briefing. Que é assim, a gente convidou ela pra fazer. Aí ela falou, ai, legal, super fácil. Mas me manda um briefing do que vocês querem. E aí, meu, eu fiz a madura e falei, claro, a gente vai mandar um briefing. Aí eu pensei, Sara, o que a gente faz? O que manda? E aí, a gente manda uma coisa… Eu até fui escutar outro dia, mas é assim… É uma coisa do coração, que vem do olho, do encontro, do olhar. Do seu olhar, melhor o meu. E eu falei, meu, maravilhosa que ela entendeu. Porque realmente, mal eu entendo o que a gente queria, mas ela entendeu. Era aquilo que a gente queria mesmo. Tanto que eu chamei a canção agora de Nosso Olhar, tá? Ó, só pra vocês terem uma ideia. Tanto que a gente já se apropriou dessa coisa do Seu Olhar, melhor o meu. Mas é uma música tão linda essa, né? Gente, eu separei aqui várias parcerias, amizades, algumas amizades desfeitas aqui. Fiquem à vontade pra puxar as favoritas de vocês ao longo do programa. Eu vou começar de cara com a minha favorita, que é Nando Reis e Kassia Ehler. Eu acho essa história, tipo, de um amor, de um coração, de uma delicadeza. Tudo que tem de mais bonito tem dentro dessa parceria. E é engraçado que ela nasce de uma forma muito curiosa. Eu tava vendo o Nando há um tempo… De vez em quando, o Nando Reis revisita a amizade deles. Tipo, uns pensamentos e umas reflexões muito bonitas no Twitter também. E ele tava contando da primeira vez que eles se conheceram. Que ele chegou super tímido pra mostrar as músicas dele pra Kassia. Foi na casa da Marisa Monte. Ele mostrou, ela falou, ah, eu quero essa, quero essa, quero essa. Foi embora, foi super frio, assim. Foi, tipo, igual a Roberta e Sarah na van. Foi, tipo, ok, mas é só isso. Foi, ok, tá tranquilo. E depois… Ele é capre também, né? Ele é fofo e só… E aí, tipo, o que rola é que quando ela roubou o Segundo Sol, que era pra ser uma música que ele ia tocar no disco dele. Ele achou isso maravilhoso e aí a amizade cresceu. Ele acabou virando produtor de alguns dos discos dela. Ele tocou no Acústico MTV junto com ela. E eternizou essa amizade numa das músicas mais lindas que a gente tem, que é a All Star, né? Que é uma faixa incrível que sintetiza muito dessa relação entre os dois. Até, tipo, mapeando o lugar onde eles se encontravam, o prédio, a cidade, a localização. Eu acho uma amizade fantástica, gente. E você sabe que ela não gravou a All Star, né? Não. Mas não tem na versão do oito, depois não tem? Depois. Póstumo. É, é póstumo. E lá foi cantar, começou a cantar nos shows. E daí os filhos do Nancy, ele me contou no meu programa, na trilha da canção, no meu documentário. E daí os filhos dele foram no show e começaram a ouvir. Falaram, pai, a Cássia tá cantando. All Star. E daí ele ficou emocionado, porque ela não tinha falado nada pra ele sobre All Star. Tudo. Entendeu? Arrepios. Ela não falou se gostou ou não. Ela simplesmente começou a cantar nos shows. E daí ele foi no show e ficou louco, assim. E daí ela gravou e só lançou, infelizmente, no posto. É, naquele disco que é bem legal, inclusive. Eu acho lindo no acústico, quando eles cantam juntos, a forma como eles se olham, e você vê que tem uma intimidade, uma sinceridade, assim. E que ele tá muito feliz de poder estar com ela nesse momento, que era muito importante. Porque o acústico dela é um dos mais bonitos, né? Da MTV, assim, eu acho. A produção linda, a escolha do repertório. É muito… É fofo como ele olha, assim, pra ela. Como diz, ah, você chegou até aqui, olha que lindo. É lindo. Eu acho esses olhares… Eu que apresento o acústico. Acho que todo mundo sabe, não? Eu não sei. Sabia que eu não sei se as pessoas sabem, porque no documentário sobre a Cássia, que passa os bastidores, né? No apresentação luau, sim, claro. Luau, as pessoas veem, tal. Mas o acústico é só a parte musical, apresentar… É que foi, não. Foi ao ar, foi ao ar, né, a apresentação, claro. Foi. Eu esqueço, desculpa. Foi, mas eu acho isso muito bonito, desses olhares. Eu sempre acho isso bonito, quando eu tô gravando Cultura Livre, eu acho isso uma das coisas mais bonitas. Que é, quando acaba a música, o olhar que existe ali naquele momento. Que muitas vezes, eu nunca… Eu sempre tento decifrar o que o olhar entre uma banda ou entre uma participação quer dizer. E eu nunca saco direito, assim. Porque eu acho que tem tantas coisas ali, nessa intimidade, desse olhar do tipo, olha a cagada que você fez. Ou olha o que rolou ali, ou ficou foda. Mas esse olhar, eu acho muito precioso na música sempre. Acho que por isso que a música tem grandes amizades, né? Esses elos musicais são feitos e… É a intimidade, né? Sim. Acaba se criando uma intimidade absurda. Ai, ai, gente. Eu vou puxar um aqui. Kleber, não tá na nossa pauta. Mas daí você puxa na sequência a outra que está. Eu vou puxar Milton Nascimento com Loborges. Que eu fui atrás também um pouco dessa amizade. Bom, eu coloco ela porque rendeu um dos álbums mais bonitos do mundo, né? Então, eu acho que já vale aqui a menção. Mas eu não sabia que a história… Eles moravam no mesmo prédio. O Lou morava no 17º e o Milton no 5º. E aí, Rô e Sarah, com certeza vocês sabem mais da história. Mas que eu achei muito bonito, assim. Que depois o Milton, ele é mais velho, né? Que o Loborges. Mas mesmo assim, ele se torna esse irmãozão, assim. Eu tava vendo que o Loborges fala que ele vira… O Milton vira como se fosse o 12º filho da família Borges, assim. E é lindo, assim. Eu fiquei emocionada de ver uma entrevista. Ele falando até que o pai dele tinha um poema lá. E aí, coloca o nome do Milton como o 12º filho, sabe? Então, eu acho que é uma coisa de… Muito de afeto, assim, sabe? E que você consegue ver, né? Ele tinha 17 anos quando saiu o Clube da Esquina. Gente… Uma loucura. Como que aquele encontro de almas… Ele escreveu o girassol da cor dos seus cabelos com a calidade. Gente, eu tava na escola… Eu não sei se eles moravam no prédio. Eu acho que tinha uma coisa do Milton sempre visitá-los. E daí, eles compunham nas escadas. Escadas, é. É, tem a história das escadas. Isso, que ele descia também as escadas e ouvindo. Aí que ele conhece o Milton, ele não conhecia. E eu fiquei, assim, impactada com essa história. É, tem um bar em Belo Horizonte que é super famoso. Porque eles compunham lá, assim, tipo… Então, é bem legal. Tem até uma plaquinha, assim, com um monumentinho falando que eles estiveram lá. Parece que eles não deixavam o Lô tomar cerveja, né, Rô? Não tinha uma história assim? Que o Lô só podia tomar Coca-Cola? Porque ele era muito novo. Ele era super um moleque. O Milton adora contar isso. Hoje você vai poder tomar uma caipirinha. Eles que deixaram. Muito bom. O Lô também sempre conta isso em todas as entrevistas, que ele não podia beber porque ele era um moleque. Eu amo no ao vivo de 50 anos de carreira do Milton Nascimento. É bonito também como eles se celebram e eles dizem quanto é divertido estar sempre juntos. E aí eles estão rindo e eles estão brincando. E eu acho que é o bonito da amizade deles de compor em coisas tão profundas e tão intensas, né? Mas aí no dia a dia, quando eles estão conversando juntos, tem essa coisa de uma leveza, né? Da amizade que é muito interessante, assim. Que você só consegue com pessoas que você tem uma intimidade muito grande. De você ter esse espaço de ser muito leve, muito solto, mas também ser muito profundo. E conseguir compor aquelas coisas tão bonitas que eles fazem juntos. E é tão fácil você ceder ao sucesso, à questão do dinheiro, a questão, outras questões envolvendo esse processo todo. E a amizade se desfazer, assim, em questão de segundos, sabe? E é curioso ver como algumas se preservam de um jeito muito... Talvez porque seja, de fato, amizade, né? Realmente, amizade não é um interesse, não é uma colaboração musical apenas, pura e simples, né? Eu acho que os Paralamas têm isso também, né? Sim, eu ia falar deles muito. A primeira vez que eu entrevistei eles foi antes da pandemia, acho que foi a última entrevista que eu fiz presencial, foi com eles. E eu fiquei muito chocada com os três, porque realmente, assim, eles três juntos contam uma história, sabe? Eles sabem pedaços da história, tipo que um sabe o nome, o outro sabe o lugar, o outro sabe não sei o quê. Eles se complementam, é super emocionante. Eles se complementam. Eles são realmente um exemplo de amizade em primeiro lugar. Vocês viram a imagem do Herbert indo vacinar com a camiseta com o nome deles? Com os nomes deles? Isso é super forte. Super forte. É o que eu ia falar disso que a Roberta falou. Eu acho que transparece muito isso no documentário que saiu recentemente, né? Dos quatro. Ah, é tão legal os quatro. É maravilhoso. E aí, assim, eu lembro que quando eu assisti, eu não consegui ficar triste, mesmo nos momentos mais dolorosos do documentário. Eu fiquei com um sorriso no rosto o tempo inteiro assistindo, porque era uma amizade tão verdadeira. Tipo, até o momento lá que o empresário chora, daí, tipo, ele sai de cena e eles comentam assim... Oh, ele se emocionou mesmo, né? E eles estão me interrompendo, a situação é muito engraçada. Eu acho que o mais simbólico do documentário é quando eles falam que com o acidente do Herbert, em nenhum momento eles pensaram na banda, ah, o que vamos fazer com a banda? A questão inicial foi o que está acontecendo com o Herbert, estamos preocupados com ele e a questão agora é ele. A banda, depois a gente vê a banda, sabe? Isso prova que a amizade deles está muito além da banda e é, tipo, uma coisa que se complementa, sabe? Isso é bem interessante. E é um documentário muito bonito, assim, porque eu falo, gente, é muito material que eles têm naquele documentário. A gente deu aqui de dica. Sim, e é muito bonito, também é muito bonito dos quatro, né? É que eu acho que quando você conversa com eles, eles continuam aqueles mesmos garotos com aquela mesma vontade de tocar e com a mesma vontade de estar junto e de fazer o que eles gostam. E eu acho que isso a gente costuma perder na vida. E não estou falando isso de música. Acho que todos nós, a gente se acostuma com as coisas, né? Tem até um poema, acho que é da Alessandra Colasanti, que fala, a gente se acostuma, mas não devia. Mas a gente se acostuma com as coisas. E eu acho que eles não se acostumam, assim. Eles estão... É... Eles aproveitam cada encontro, né? O Zé Fortes fala isso muito, fala várias vezes. Que, tipo, os caras gostam de tocar mesmo, assim. Eu sempre quero acabar o show e os caras gostam de tocar. Ah, eles ficam lá. E é bonito porque eles percebem que isso dá vida pro Herbert. Então, é uma coisa que eles se alimentam ali, né? E é lindo isso, porque é um respeito absurdo, uma admiração absurda. E uma vontade de vida ali, de que o Herbert continue e que ele viva. Aquilo, né? Eles sabem que serve de alimento pra vida dele. É mó bonito, cara. É muito... Aí, eu até comentei do Paralamas, porque eu sei que eu e a Ro, a gente tem essa relação com a banda, que a gente sabe que é o seguinte, é um exemplo muito forte. É um exemplo muito forte. A gente quase foi embora. Ele foi uma afronta da natureza, assim. E eu acompanhei isso na MTV muito forte, né? Desde a notícia. Eu era muito menina pra dar aquela notícia. Eu lembro que... E era uma coisa que paralisou o Brasil. O Brasil inteiro. Sim, sim. O Herbert Viana não pode morrer. E todo mundo ali sentindo o Zé Fortes, sentindo o Barone, sentindo o Bi, enfim. Titãs passaram por muitas perdas também, por muita coisa. Mas é que o lance dos paralamas é muito... Somos um, assim. É um tripé, né? Eles são muito investidos. É que a gente tá com a imagem aqui, mas no podcast as pessoas não conseguem ver. É um tripé. É um tripé. A Isa tá fazendo um três com o dedo. Você, ouvinte, que tá ouvindo agora, ela fez assim, um três. Mas é muito forte. É lindo demais. Você quer me puxar alguma aí que vocês gostam muito? Ah, gente, você começou com o que eu mais gosto, né? Eu pensei Letrux… E foi o que até muda. Letrux, a Letícia Novaes, a Letrux com o Arthur Braganti ou com a Marina Lima depois, né? Mas acho que a Letrux… É, a Letrux e a Marina têm um lance de admiração e de reconhecimento e de uma gostar da outra que eu acho que levou a amizade depois. Mas ela e o Arthur Braganti, que produz junto com ela e com a Natália Carrera, os discos. Acho que ela e o Arthur têm um lance de amizade que, sei lá, desde o Letuce eu via ela falando meu, esse é o Arthur, a gente vai fazer uma peça que tem uma vovó. Eles têm uns lances e umas histórias muito intensas, muito loucas, que eles querem fazer. Então, acho que os dois juntos têm esse lance muito forte. Eu tenho a melhor história do mundo, né, que eles tinham um outro projeto que chamava Truitro, desfrute ou frite. Gente, essa história é a história mais surreal da minha vida. Eu já contei uma vez, eu acho, num programa com a Letrux. Mas a gente foi nesse show no Sesc Vila Mariana. Eu e o Fábio Rigobelo, que é um amigo meu, que é jornalista. E aí, a gente fumou um break antes de entrar no show. Importante esse detalhe, porque entramos no show. Quando entramos, era naquele auditório pequeno do Sesc Vila Mariana. Sim. E aí, era um show que ela ficava meio vestida de noiva, era uma piração, né? Truitro, desfrute ou frite, era bem isso. Desfrute ou frite é maravilhoso. Entra um cara com uma placa escrito FUMAÇA. Começa a tocar o alarme de incêndio do Sesc. As pessoas começam a sair. Todo mundo sai. Eu e o Fábio Rigobelo, a gente olhava um pro outro e falava assim, que foda, que arte, que momento. O moço do Sesc entra, tô só nós dois sentados, tá? Todo mundo fora. Inclusive os artistas, tá? Ficou só nós dois. Porque a gente tava compreendendo a obra de arte mais do que o pessoal. Coisa que a Roberta jamais faz aqui hoje. Jamais. A pessoa mudou, dá água pro vinho. Tá calor aqui, eu tô passando mal. O moço do Sesc entra e fala assim, pessoal, a gente tá num procedimento de incêndio, vocês queiram, por favor, acompanhar lá pra fora? Eu falava pra ele assim, olha no meu olho e fala se é verdade, porque tá muito difícil de entender. Porque se for verdade, a arte e a vida se encontraram num momento muito exato. E ele assim, gente, por favor, ele implorando pra eu sair. Tipo, quem é essa louca que não vai sair do show? Tá pegando fogo. E a Letícia também ficou no palco um tempo, falando assim, que absurdo que vocês estão fazendo isso. Isso é surreal. Isso é surreal. Bom, saímos, fomos pra calçada. Ela de noiva, vestida, o pessoal todo. A gente, o pessoal do show da Gal Costa, que tava no teatro, na rua. Gente, parece episódio dos normais, meu Deus do céu. Aí vira e fala, beleza, a gente pode voltar. Foi um incêndio no quinto andar, passou, a gente vai voltar. Voltamos pra dentro. Isso assim, eu tava assim, o que tá acontecendo no mundo? Aí quando a gente volta, a Letícia vira e canta teatro, teatro, estodo, teatro. E eu assim, não, que louco, o que tá acontecendo? Tá muito difícil. Acabou, a gente tava tão, eu e o Fábio, tão, tipo, o que aconteceu hoje? Eu falei, não vai dar tempo de falar com a Letícia, eu vou deixar um recado pra ela. Vou deixar lá no moço do estacionamento. Meu Deus. Escrevi um, tipo, foi maravilhoso, que lance, não sei o quê. Falei pro cara do estacionamento, entrega pra cantora. Dei pra ele. A Letícia não foi de carro, ele entregou pra Gal Costa. Maravilhoso, palmas. Eu tô com dor no maxilar de tanto dar. Foi isso, foi isso que aconteceu. Fui muito louco, era um incêndio de verdade. Só que o Sesc não deixou a Letícia usar fogo, porque ela queria usar fogo nessa hora. Por isso que ela entrou com a placa fumaça. E ela achou que o Sesc tava zoando ela, gente. O Sesc ia zoar alguém na laranja de incêndio. Enfim, foi uma coisa muito louca. Só com a Letícia que isso aconteceria. Gente, essa história é muito maravilhosa. A Roberta falou da Marina. Quando eu entrevistei ela pro ScreenL, eu fiquei encantado que ela contou uma história longuíssima da amizade dela com o Mano Brown. E é uma amizade super inesperada. E eles se encontraram muito agora, no tempo de pandemia. Mas os caras do rap, eles adoram a Marina Lima. Eles respeitam muito a Marina. Ela falou que ela era chamada sempre pra ir em premiações, que eles adoravam chamar ela. E ela amava, porque ela dizia assim eu encontro eles que eu escuto e não tinha onde encontrá-los. E aí ela fala que ela conheceu o Mano Brown num VNB. Acho que no primeiro VNB. Ou segundo, alguma coisa assim. Bem lá no início. E aí ela ficou... Tinha o contato dele, eles se encontravam nesses prêmios. E às vezes eles trocavam uma mensagem. Tipo assim, vamos se encontrar em tal festival. Vamos jantar junto. Só que aí agora, na fase de pandemia, ela falou. Ai, vamos gravar uma coisa juntos. Vamos compor alguma coisa juntos. E aí ele começou a ir pro estúdio que ela tem em casa. Eles passavam tipo assim o dia inteiro juntos. Aí ela falou que ele levava ela pra dar voltas de carro por São Paulo. Eu fiquei imaginando. Imagino os dois andando no carro do Mano Brown por São Paulo. É uma amizade assim perfeita. Eu acho incrível. Amei. Gente, eu vou puxar uma... Vou puxar uma gringa. Uma amizade que... Gringa. Gringa. Que eu, aliás, conheci lá quando eu era estagiária no MTV, né? Que é o Nick Cave com o Warren Ellis. Que eu acho que assim... Olha, é verdade. Olha. Gente, é Sarah. Com o Lema, hein? O Lema que me ensinou. Ai, o Lema maravilhoso. Onde ele tá agora? Cadê o Lema? Não sei. Deve estar por perdizes com um milhão de vinil em volta dele. Perfeito. Um beijo, Lema. E que me apresentou... Um enciclopédia musical. Exato. E aí, eu fui muito atrás, assim, de entender também o porquê que eu achava o som do Nick Cave meio grandioso. E aí, eu cheguei no Warren Ellis, que é do Bad Seeds. E aí, eu fui descobrir que ele só entra na vida, assim, do Nick Cave em 1995 com o Murder Ballads. E daí, essa amizade continua, né? Eles dizem sempre em entrevistas que são melhores amigos. E eu acho muito foda, porque esse ano saiu o Carnage, que é um puta álbum. Discão, discão. Descaço. Vai estar, acho que, no meu top 15, sei lá, de álbuns do ano, que eu achei realmente incrível. Na minha jornalista. Ó, tá no nome, gente, tá no nome. Mas é, eu acho que, assim, é incrível ver como que um puxa o outro, essa coisa de elevar a música pra outros lugares, muito porque a sintonia dos dois é inacreditável, assim, eu lembro que no show que teve no Espaço das Américas do Pop Lodge, eu realmente fiquei, tipo, é aquele tipo de música que você consegue pegar, e eu acho que é muito dessa sincronia que eles têm, sabe, também, de um tá tocando violino, o outro tá cantando, se matando ali no palco, mas tem aquela troca de olhar que você sente que tem peso, sabe? Tem textura a comunicação deles, e eu acho, assim, uma das... É, se não há mais que eu consigo enxergar musicalmente, assim, sabe? O que que um puxa do outro ali, seja na letra, seja no pensamento, que eles falam que eles têm uma amizade que é reckless, né? Tipo, de irresponsável, assim, que ela é calma, mas ela é irresponsável. Então, eu acho que esses dois, assim, são perfeitos. Eu acho que o Ellis tem um papel também muito importante na questão de quando o Nick Cave perde o filho dele, né? De saber como dar um tratamento melódico pra aquelas letras que eram muito sensíveis, muito intimistas, e trazer um pouco da dor pra própria, pro uso dos sintetizadores, ele vai pra uma coisa mais eletrônica, mais atmosférica, então, de fato, é muito bonito mesmo, né? Uma amizade que eu acho que foi, que é muito potente pra música brasileira, e que eu não sei como está hoje em dia, mas é Roberto e Erasmo, né? Esse é um clássico, mas que eu acho que com o tempo, a amizade deve ser, não sei se eles se falam, né? Será que eles se falam? Reza a lenda que eles se encontram uma vez por ano pra compor, tipo, várias entrevistas recentes que o Erasmo deu, ele falou que vez ou outra eles se encontram, sentam, compõem, porque eu terminei de ler a biografia recente que saiu do Roberto Carlos do JB Medeiros, é, e aí fica muito explícito que tem uma amizade que ela traz, que tipo, o Erasmo era meio que um faz-tudo do Roberto Carlos, porque o Roberto já era grande quando eles se conheceram, mas quem traz a coisa do rock e quem traz um pouco dessa coisa pop é o Erasmo pra música do Roberto, sabe? Então, o que é o Roberto Carlos hoje é totalmente dependente do Erasmo, e durante ali, final dos anos 60, começo dos anos 70, é uma puta amizade, porque vai impactar não somente o trabalho deles dois, mas toda a música brasileira, dali pra frente, vai beber muito do som deles dois, né? É, eu vou só aproveitar esse gancho que a Ro falou do Roberto e do Erasmo, que eu lembrei que quando eu entrevistei o Erasmo, ele me contou como é que foi feita a música Sentado à beira do caminho, e daí tem muito a ver com esse nosso assunto aqui, porque é uma amizade muito, realmente, que até aparece em um sonho, ele falou assim, a gente tava viajando, eu até escrevi aqui, a gente tava viajando, voltou pro hotel e o Roberto Carlos começou a letra, eu empaquei, aí a gente dormiu, a gente tava acabado, acordei no meio da noite e pensei, preciso acabar logo com isso, preciso lembrar que eu existo, que eu existo, anotei no caderno, quando o Roberto acordou, a gente terminou na hora. Eu falei, gente, é isso, ele deve ter sonhado, o Roberto começou, ele continuou, o cara acordou no café da manhã e eles terminaram, que é uma das canções mais lindas de amor. Aí eu falei isso pra ele, nossa, é uma das canções mais lindas de amor, ele falou, não se engane, Sara, todas as canções são de amor, mesmo as que não falam explicitamente sobre isso, porque o amor é o que há de mais moderno nessa vida. Ai, fala, que piada! Esquecemos de falar isso agora, a gente deu uma entrevista falando de amor. Total. Falamos do Belchior, o amor é uma coisa boa, mas é isso, é uma coisa... que há de mais moderno nessa vida. Olha, gente, é sério isso, porque a gente tá nesse momento, aquelas da pandemia, mortal, foda, sabe assim, que... Não, é muito difícil, gente, é uma crise humanitária muito filha da puta. Aí você ouve um cara falando uma coisa tão óbvia, é o amor em todas as facetas dele, né, é o que há de moderno, é o que vai levar pra frente, porque sem isso não vai mesmo, né? Sim. Nick Silva, que tá quietinho hoje. Tem alguma dessas amizades da música que toca você, meu amigo? Bom, eu vou puxar aqui uma clássica, na verdade, porque senão depois vão comentar que a gente não falou e tal, então já vamos tirar ela logo, que é o Paul McCartney e o John Lennon, né? Uma das mais produtivas. Foram ali 10 anos, não? É, acho que uns 10 anos de amizade super intensa, que depois acabou de um jeito, talvez, meio desastroso, assim, mas... Virou novela do SBT, né? Amigas e rivais. Ai, virou, virou, virou. Ai, gente, é triste quando o Lennon morre e o Paul, tipo, meio que entende que o amigo dele foi e, né, não tava, tipo, 100% resolvido. Sabe assim, tava resolvido pelas coisas que eu leio e tal e assisto documentários, mas é horrível a cena do Paul quando perguntam pra ele, tipo, aquelas perguntas sensacionalistas, ai, como que você tá? Daí, tipo, ele tá, ele tá acabado, assim, ele tá... Destruído, né, tipo... Destruído, mas de um jeito meio de, tipo, eu não esperava por isso e eu não sei o que fazer com isso, sabe? Tipo, é... Ai, muito triste. Quando as coisas são bem resolvidas e vem o luto na sequência, e muita gente deve ter vivido isso agora também, né? Sim. E é bem curioso, porque eles passaram esse final dos anos 60 e boa parte dos anos 70 separados, só que ali no final dos anos 70, meio que já tava rolando uma reaproximação dos dois, tanto que tem uma apresentação do Elton John, que o John Lennon vai cantar no palco, ele canta uma música do Paul McCartney, sabe? Então, assim, eles estavam meio que... Já estavam conectados. É, já estavam se entendendo ali, porque foi uma puta batalha de egos ali no final dos Beatles, né? Então, um jogando pelas costas dos outros ali, mas de fato... Gente, é igual Mick Jagger e Keith Richards, né? É. O Mick Jagger ficou sem falar com o Keith Richards depois da bio, que ele acaba com o Mick Jagger, né? É muito engraçado. É engraçado que eles continuam na banda, né? Eles se falam e tal. Tipo, eles sempre continuaram como uma banda. Sim, é no carcavo. Gente, eles continuaram fazendo show sem se falar, por conta da biografia do Keith Richards. Muito louco. O Keith Richards foi lá e, tipo, falou o que ele queria, assim. Né, meu sogro foi amigo do Ron Wood sem falar inglês, né? Um dos melhores amigos do Ron Wood. Melhores amigos sem falar inglês. Isso eu acho muito louco também. Isso é uma prova de que sei lá o quê. Eu ficava assim, meu, como eles falam? O que que acontece, né? Tipo, eram os gritos. Eles gritavam no telefone. Era isso. Mas artista. É uma loucura, né? Isso é uma loucura. Que maravilhoso. O sogro dela é o Granato, que é um puta artista plástico. Mas era muito louco. Eu queria ver as mensagens pra ver como é que era. Que loucura. Sabe uma amizade que eu lembrei, por conta do David Crosby, que lançou agora o disco novo? O Crosby, o Crosby Steel… Vocês falam Crosby ou Crosby? Crosby, né? Crosby Steel Smash and Young. Crosby, você é Nash. Brasileiro, fala brasileiro. Brasileiro, Crosby e Steel Smash and Young. O I no final. Porque eu fiz um especial sobre o Neil Young e o Neil Young fala. O Neil Young fala como se eu tivesse entrevistado ele, alô. Gente, a pessoa é linda. Eu fiz o especial e eu vi vários documentários, li a biografia, né? E ele fala da amizade dele com o Alton John, ele fala da amizade dele com o Paul McCartney, que o Paul McCartney ajuda e muito, inclusive com o Bob Dylan, porque ele tem essa coisa, né? Que todo mundo fala da rivalidade dele com o Dylan, que o Dylan ouviu After the Gold Rush ou foi, qual que foi que ele ouviu, que ele falou, não, sou eu cantando, como assim? Heart of Gold. Que ele ouviu Heart of Gold e falou, sou eu cantando, que absurdo, tipo. Que até ele falava, meu, será que eu imitava o Neil Young? Pensando, será que eu imitava o Bob Dylan? Não sei. Porque ele começou depois. O Dylan começou muito novinho, né? Ele já não era tão novinho assim quando ele começou. E daí ele diz também que o Paul McCartney e os caras ajudavam muito nas instituições deles. Isso que eles não falam, mas ele ajuda instituições pra crianças com deficiência, que ele tem filhos deficientes, né? O Neil Young. E daí vai além da música. É mó interessante isso, né? Porque o Bob Dylan é essa pessoa doida que a gente não sabe decifrar, que a gente não sabe quem é direito, né? Sim, sim. Eu tenho uma história ótima, que eu quase atropelei ele. Mas... Não, calma, calma. É verdade. Você conta essa história. Você não pode puxar. Vocês têm repertório, vamos lá. Mas tem isso. Aí eu lembrei, porque até a gente tava fazendo a playlist de um episódio, falei pra Rô, falei, Rô, tem essa música River, sei lá, esqueci até o nome. River Aside, sei lá, do David Crosby. Que a Rô acabou fazendo uma playlist só de música brasileira, aí não ficou essa. Eu e a Sarah fazendo playlist, é assim. A Sarah me manda e eu falo, ah, legal, 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 legal. Aí depois, quando eu vou fazer e juntar e colocar em ordem, aí eu mando, tipo, sai ela. Ah, que ela não entrou? Aí eu, ah, tinha, acabei esquecendo. Aí ela, tudo bem. Mas eu amo que vai ter um Super Tramp num desses. A gente colocou um Foo Fighters em outro, eu consigo dar uma… Eu coloco uns pop ali pra falar, ô, ô, Roberta, abre o seu coração grunge. É, tem Giovanni, vamos com o Flamengo do ar. Não, mas eu amo, eu amo. E tem muita coisa que eu aprendi no programa dela, né. Assim, Giovanni Cidreira, por exemplo, que eu ouvi pela primeira vez. Amamos. Eu falo pra todo mundo, gente, toda hora. Eu falo, gente, aprendi isso no São Aquino. São Aquino. Somos Sabreiras. É, conheci no São Aquino, conheci Zé Manuel no Cultura Livre. Eu falo mesmo. Sempre fui super Roberta Martinelli team. Mas, voltando, o que eu atropelei o Bob Dylan? Bob Dylan, eu não sabia essa história. Nem eu sei, sabe. O J.B. Medeiros tinha que encontrar… O Bob Dylan, toda vez que ele faz show, fazia, né, gente, ele sai pra andar na cidade. E eu sabia disso, porque eu sou, assim, realmente fanática pelo Dylan. E daí, eu tinha lido o que o J.B. Medeiros tinha encontrado com ele na semana anterior, no show do Rio, que ele tava andando por Copacabana, com um gorrinho e tal, não sei o quê. Aí, eu fui no show. Todos os shows que ele fez em São Paulo, eu fui, né. Esse era, acho que, a segunda vez que ele tinha vindo, que foi em 2012. Ah, do Credit Card. É, eu fui no show, quase fui expulsa, porque eu e o Esmir, meu irmão, a gente filmou ele cantando Mr. Tambourine Man, pra o Esmir usar no filme. E daí, o cara confiscou meu celular, eu tive que devolver, ele teve que me devolver no final, mas enfim. No dia seguinte, eu fui ao teatro com a Fernanda Thompson, que é a nossa maravilhosa parceira de trabalho, e uma das minhas milhares amigas também. Aí, a gente foi ao teatro, eu estava grávida. Esse detalhe é importante, tá? Aí, a gente tava passando e parou. Eu não sou boa de contar a história como a Roberta, a Roberta é muito mais engraçada, mas enfim. Parou no farol, e eu olhei e falei, Fernanda, é o Bob Dylan. Eu vi um cara com uma touca andando. Ai, meu Deus. Na esquina da 9 de julho com a José Maria Lisboa. E a Fernanda Thompson falou assim pra mim, imagina que é o Bob Dylan. Eu falei, Fê, é o Dylan. Eu não sei o que aconteceu, que eu gritei. Ela assustou, ela entrou com o carro no posto de gasolina, ela fechou o Bob Dylan. Meu Deus. O Bob Dylan recuou, e a gente gritou, pã! Ele ficou muito bravo pra gente, assim. Não, Sarah, vocês não quase atropelaram, vocês quase sequestraram o Bob Dylan. Vocês fecharam o carro dele. É experiência brasileira de assalto, é assim mesmo, gente. Exato. Gente, o segurança veio assim a milhão. Aí quando a gente abaixou o vidro, ele viu meu barrigão, assim. Ele fez assim pro segurança, calma, calma. Falou, olhou pra gente e falou, o que que foi? Aí a gente só falou assim, we love you. Aí eu tirei uma foto toda tremida. Ele saiu andando, ele falou, tá bom, posso ir? A gente, pode. Aí ele saiu andando, os caras do posto chegaram, o que que aconteceu aqui? Vocês estão loucas? E eu tentando postar no Instagram, louca. O Bob Dylan, na 9 de julho, eu sei que daí saiu um monte de lugar, um monte de... Saiu nos portais, assim, na Folha, as pessoas... Gente, ele tava aqui. Você pegou uma mania minha. Eu percebi nessa frase que você pegou uma mania minha da manchete. Você fez perfeito agora do clique. Porque eu sempre quando eu quero contar uma história, eu lanço uma manchete, assim, que todo mundo fala o quê? Tipo, eu falo uma frase muito, por exemplo, eu quase atropelei o Dylan. Tipo, oi? Acabou a história. A Sara fez isso perfeito agora. Ó, a gente fez assim, ó. A gente fechou o carro nele, a gente quase atropelou, pegou o pé dele. Ah, eu lembrei. Eu lembrei de uma amizade potente também, que é Kiko Dinucci e Jussara Marçal. Puxando pra lá. Nossa! A amizade, gente. Que é uma baita amizade. Que legal que você lembrou disso. É, que deu, que tem o disco dos dois, né, juntos. Depois tem o disco da Jussara. E agora ele tá produzindo o disco da Jussara, que sai nesse segundo semestre. E que reza a lenda, que tá lindo demais. Tô louca pra ouvir esse disco. É o que eu mais tô ansioso pra ouvir. Nossa, nossa. Eu também tô muito ansiosa. Só penso Jussara. Vem bomba. Vem bomba, total. Vem bomba. Ô, Renanzinho, você quer puxar aí… Puxa um clássico que a gente não falou, que eu vou bater em todo mundo, se ninguém falar. Vai. Vamos, então, de Caetano e Gil. Ah, bom! Ah, bom! Ah, bom! Já estamos aqui, ó. Ó o horário aqui. Tem que falar. Hora são, né? Caetano e Gil não apareceram. É que é tão óbvio, né? Que a gente fica meio querendo ir pros índios, pros alternativos. Só pra mostrar que a gente sabe. Alô! E, gente, só pra terminar, a matéria da que a Sarah falou tá no Glamurama, tá? Sarah e o Bob Dylan, dá uma olhada aí. Alô, amor! No Glamurama! Saiu na fone também, na época, mas tá no Glamurama. Gente, é um absurdo, um absurdo. Qual é a manchete? Sarah fecha a Dylan e ele se assusta? Não, tá mais simples. Sarah Oliveira encontrou o Bob Dylan pelas ruas em São Paulo. Só isso. Mas ainda bem que eu tinha a Fernanda Thompson de… Testemunha. Testemunha. Porque ninguém nunca vai acreditar. Não queria acreditar. E ela é uma pessoa super séria, né? Sabe quem é o homem de capuz e calça branca atravessando a rua? Glamurete. Pergunta. E aí, certo? E os textos do Glamurama, que saudade. Que saudade. Vamos lá, então. Vamos lá, né? O Gil e do Caetano, eles se conheceram. O Caetano já tava… Os dois já tocavam, só que em coisas separadas, eles não se encontravam. E aí tem aquela passagem… O Caetano ia notando o Gil em alguns momentos. Viu ele tocando em alguns lugares, viu ele tocando na faculdade, essas coisas todas. E eu acho que o mais bonito é aquela passagem que o Caetano escreve no Verdade Tropical. E que depois ele até vai declamar no show Prenda Minha, que é a dona Canô chamando o Caetano pra ver o Gil na TV. O Gil tava cantando em algum programa da TV local. E ela diz… É, venha ver o preto que você gosta. Ele tá cantando na TV. E aí Caetano vem e daí ele diz… Ele fala uma coisa que é… Minha mãe falando, venha ver o preto que você gosta. Celebrando essa descoberta que estamos fazendo juntos. Dessa pessoa que é tão importante. E é muito surreal o quanto eles são completamente diferentes. Você vê sonoramente na forma de compor. E como eles se entendem e se conversam tão bem e conseguem trocar e se conectar. Que era muito bonito no show que eles fizeram juntos, de 50 anos de amizade. Que é… Que tinha essa cumplicidade, assim. Porque foi uma fase que o Gil tava um pouco mais frágil. Ele tinha passado por uma série de doenças. E tinha uma… Uma delicadeza no show, no cuidado. E a forma como eles trocavam, como eles se olhavam. Como cada um cuidava do seu violão. E eles ficavam esperando um outro arrumar. Tinha essa cumplicidade que eu acho que vem depois de muitos anos de amizade. De se entender muito bem, assim, sabe? Depois de todas as fases que eles passaram. E é bonito eles também nessa turnê, né? A turnê recente. Super. E diferente dos outros. Eu acho que a gente falou. Os outros são muito parceiros e tem a carreira muito grudada, né? E o Caetano e o Gil, não. O Caetano e o Gil são dois gigantes com carreiras separadamente gigantes, né? Tem uma lenda urbana que a gente nunca sabe se essas histórias são lendas urbanas ou se são real. Mas que o Paulo Tran e a Fernanda Montenegro iam fazer uma peça juntos. E aí um dia eles falaram. Por que a gente vai dividir a bilheteria se a gente pode ganhar ela inteira? E é meio isso, né? O Caetano e o Gil é muito isso, né? Tipo, porque eles se gostam realmente e queriam celebrar esses 50 anos. Porque os dois flotam tudo. Nossa, isso é muito legal que você falou, Rô. Que lindo isso. Do Paulo Altrui e da Fernanda. Isso é arte, né? É arte, assim. É arte, amor, na potência máxima. Na potência máxima. A amizade dos palcos. E como faz, né? E é muito... Quando eu fiz o Acordo Amor, né? Que a gente chamou... Que é um projeto que eu fiz junto com o Décio Sete. E a gente chamou a Lué de Luna, a Letrux, a Xênia França, a Gadu e a Lineker. E elas cinco, acho que tinham amizades entre elas pontuais. Mas a gente nunca sabe se vai funcionar, né? Quando você junta muita gente no palco. Porque é um mundo diferente o palco, né? Então o que pode acontecer desse encontro pode ser uma coisa potente. Ou pode ser uma coisa que não dá certo. E é muito bonito quando dá certo, né? Quando são artistas com carreiras independentes. E que no palco se potencializam. Que é o caso do Caetano e do Gil. E claro que eu não estou comparando isso com as meninas. Mas com elas rolou esse encontro potente no palco. E que não dava para saber, na verdade. É um risco que se corre, né? Eu acho que isso é interessante quando a gente pensa dos quatro baianos, né? Porque eles têm suas carreiras muito independentes. Caetano, Gil, Gal e Betânia. E aí, quando eles estão completando, acho que, 15 anos. Ou 10 ou 15 anos de carreira. A Betânia diz, vamos fazer um show juntos. Decide fazer os doces bárbaros. São os quatro no palco. É tipo assim, quatro energias muito fortes. Muito distintas. E aquilo vira uma explosão. E é muito... E daí tem os dois documentários. Tem o primeiro, desse primeiro encontro dos quatro. E tem o segundo documentário, quando eles se reencontram. No início dos anos 2000. E é maravilhoso o quanto são umas amizades que eles têm esses momentos de distanciamento. Por exemplo, os fãs de Betânia e Gal estão sempre atentos para saber. Elas estão se falando. Elas estão se conversando agora. O que aconteceu entre as duas? E aí, quando elas voltam, viram essas coisas muito potentes. Que daí elas se encontram no segundo documentário. E Caetano e Gil ficam assim, a gente não gravou o primeiro disco no estúdio. Porque a Betânia não queria. E ela disse para a Gal não fazer também. E daí ela falou, Gal, vai ficar muito mais bonito ao vivo. Porque nós somos intensos. Vamos fazer ao vivo. E daí a gente não gravou no estúdio. Porque a Betânia não queria. E a Gal topou com ela. A gente só tem ao vivo. Daí a Betânia e a Gal se olham e falam. Nossa, nossa, eu nem lembro disso, gente. Isso aconteceu. Eu não lembro. Acho que podia ter feito estúdio, hein? E os quartos têm essas coisas que se divertem muito juntos. É muito engraçado, assim. É muito maravilhoso. Porque tem isso mesmo até da memória. Elas têm isso, né? A Gal, ela tem essa coisa da memória. Que é maravilhoso. Porque ela lembra de umas coisas, outras coisas. Ela nem... Nossa! E o Caetano e o Gil, eles lembram de coisas, gente. Tudo. De detalhes. Nossa. É muito doido. A gente, quando entrevista eles, fica assim. Gente, é impressionante a memória. Não falha. Não, é impressionante. Nesse último, do Narciso, o Caetano, ele descrevendo um momento que é tão ruim, assim, que é aquela coisa que você quer apagar, né? Mas ele falando com umas riquezas de detalhe, umas coisas. Eu, gente, eu tenho 29 anos, eu não lembro. Sabe, eu não lembro mais das coisas. E coisas ruins eu quero apagar. E ele... Lembra tudo. Ele descrevendo, assim... Mas quanto será que ele tem de visão histórica também, né? O Caetano é um cara ambicioso. É um cara muito focado, né? Eu acho que ele sempre soube também aonde ele queria chegar. Então, eu acho que ele tem essa narrativa de quem tem uma visão histórica de si mesmo, né? Um pouco. Sim, faz sentido. Sim. É que eu tô pensando... Eu tô pensando... É o Nino! Ele tem, gente. Ele tem, tipo, amizade com o Almodóvar, amizade com o Mercedes Sousa, com o Almodóvar, David Byrne. Todo mundo, gente. Quantas histórias maravilhosas ele tem. Tipo, o Almodóvar vindo pra casa dele pra passar o verão. E os dois tomando banho de mar. São também amizades perfeitas. Não, gente. O Almodóvar, ele falou agora, o ano passado, na pandemia, que ele compõe, não. Que ele escreve, ele roteiriza filme, ele se inspira ouvindo Caetano. O processo dele é esse. Ele coloca Caetano na vitrola, começa a ouvir Caetano Peloso, aí ele começa a escrever um filme. Ah, gente, para! Maravilhoso. Para! E novos baianos? Novos baianos é uma amizade. Né, eu acho que pelo menos a minha geração cresceu querendo ser novos baianos. O que eles eram, não o que se tornaram. Não todos. Mas eles é um caso que rolou uma ruptura. Ali um tempo e depois voltaram, né? Sim. É que é louco isso, né? Eu estou pensando aqui na gente conversando sobre as amizades musicais, que tem um lance da arte, né? E de como isso influencia na arte. Mas não tem como a gente não falar também de relações pessoais, que fica parecendo quase um tititi da música. Mas que rola muito, né? Um disque me disque. Porque eu acho que quando a gente ouve uma música, sabe? Uma composição dupla, ou eles fizeram essa música, a gente quer saber como eles fizeram. A gente quer saber da relação do Nando com a Cássia, a gente quer saber da relação dos novos baianos. E de alguma maneira existe uma folclorização, ou a gente vai ouvindo histórias e espalhando histórias que fica quase como um tititi da música, né? Eu acho que é meio o Fruitwood Mac, assim, né? Que eles eram casais de amigos, viram um sururu, um traiu outro e se transformam num dos melhores discos da música pop. Mas tem muita fofoca, muita história por trás, que a gente também não sabe se é verdade. Rumors! Rumors! Eu nunca sei o que é verdade deles. Eu sempre acho que é tudo inventado, que é fantasia e que fizeram o disco, sabe? Não, não, eu tava ouvindo o podcast com a Stevie Nicks e ela realmente… Eu tava lá, eu pensei que você ia falar, eu tava lá. Não, eu tava ouvindo o podcast… Não parecia? Eu ia falar, me manda o link, você tava lá. Eu tava ouvindo o podcast com a Stevie Nicks e ela falando que, tipo, as drogas… A quantidade de droga que eles usavam nessa época… Então, assim, realmente, loucura total… A Stevie Nicks falou que só acordou nos anos 80. Mas isso gera muita curiosidade, né? Esse lance de misturar ficção e realidade, né? A Letúce mesmo, a Letícia Novaes, quando fazia a banda com o Lucas, que era o marido na época, o companheiro. Rolava uma coisa muito que eles fizeram desse amor, o palco, e depois eles fizeram um disco primeiro, que era o Plano de Fuga, Pra Cima dos Outros e De Mim. Aí eles lançaram o Manja Perene, que era tipo, vamos ficar juntos pra sempre. E aí eles separaram, foram pra Portugal separados e fizeram o Estilhaça. Então tinha um lance muito de você acompanhar uma coisa e que, ao mesmo tempo, é difícil de segurar, né? Essa especularização de si próprio, né? Mas tem uma chamada legal, tem um espetáculo da companhia, uma companhia aqui de São Paulo, que chama Ficção, que eles pegaram depoimentos de pessoas e depois... Enfim, acho que o Coutinho fez isso também, né? De pegar a gente contando a verdade e a gente interpretando. É o jogo de cena, Coutinho. Mas esse lance, o jogo de cena, a gente no nós, né? A gente pega a vida real, enfim. A vida real é interessantíssima, ainda mais quando misturada com a arte. Quando a gente não sabe o que é verdade ou mentira, aí... Aí, tamo lá. Aí, tamo lá. Olha, mas tem várias coisas... Olha, se a gente for ver um dos monstros da música brasileira, né? O Vinícius de Moraes e Tom Jombim. Tem Aldir Blanc e João Bosco, né? Amizade não falta, né? Mas eu pensei no Caetano, no Gatas Extraordinárias, que existe uma lenda que ele não gravou, porque rolou, ninguém sabe quem são as Gatas Extraordinárias, né? Não, mas ele fez pra Cássia. Então, sim, mas aí parece que ele nunca gravou, porque rolou uns ciúmes ali do Gatas Extraordinárias. É uma lenda urbana que se refere. Eita, é... Essa tigreza é pra mim, tigreza é pra fuma. Total, se você acha que uma música é pra você, joga logo na imprensa, vai que vira. Luana Giovanni. Gente, o papo tá ótimo, mas a gente precisa encerrar aqui. Tem muitas outras amizades, eu acho que rende um programa a dois aí. Mas eu vou agradecer, Roberto e Sara, por ceder esse tempinho pra conversar com a gente. Foi maravilhoso contar essas histórias. Contar a história de que atropelou Bob Dylan, gente. Isso foi maravilhoso, já valeu a noite. Valeu o podcast. Ai, gente, mas a Roberta ia contar muito melhor essa história do que eu. Não pode deixar, na próxima entrevista sou eu. Mas a Roberta contou o melhor sketch dos normais que não foi pro ar, então assim... Então assim... Eu amei, eu amei, foi tudo. Meninas, fiquem à vontade pra dar as redes sociais de vocês, onde as pessoas encontram vocês. Falo também onde as pessoas podem ouvir o podcast de vocês. Bom, o NOS é um exclusivo Spotify, então pode ouvir no Spotify. É bom colocar NOS, Roberta e Sara, porque NOS é um nome difícil de busca, né? A gente pensou isso tarde demais. Mas NOS, Roberta e Sara, acho que aparece. E é isso, o NOS é um Spotify. Eu acho que se põe NOS aparece já, Rô. Pra gente, porque a gente já pôs muitas vezes. Eu acho que pra uma pessoa que nunca... Ah, eu sou muito certa disso. Talvez não, porque hoje eu fiquei ajudando umas pessoas, sabe? Ou me escreve no Instagram, eu fico super ajudando as pessoas a achar. E se vocês tiverem também, arroba, sites, enfim... Se o pessoal quiser encontrar vocês... Ah, o meu é arroba roberta__martinelli, com dois L's e I, no Insta. Boa! E o da Sara é arroba Sara Oliveira, com H. Isso, Sara Oliveira. No Twitter e no Instagram, eu sou super twitteira. Verdade. Obrigada, agora vocês... Ai, não, foi tudo! Quando a gente for ouvir, a gente vai ouvir como é que vocês seguem, tá bom? Quando a gente sair, vocês falam, ah, elas foram muito legais, né? Foram, ah, ótimo. Gente, Roberta, Roberta, você para que eu tenho... Eu quero te convidar, desde que comecei nesse podcast, fez o quê? Três anos, a Sara também. Meu Deus, minha rainha da MTV, da vida inteira. Realização de sonho aqui, foi tudo. Mas a Dora, eu tenho muito lance. Eu fui banca do TCC da Isadora, né? E aí, ficavam meio, tipo, a Isadora. Nossa, olha a Isadora, ela vai ser que nem você. Porque você sempre vai ser alguém que nem alguém, até que você seja alguém. Ai, para, Roberta, eu só vou chorar, para. E aí, era tipo, a Isadora, a Isadora. Eu fui ver e falei, nossa, a Isadora é maravilhosa. E toda vez que eu vejo a Isadora, tipo, a Isadora fazendo um podcast de não sei quem, com não sei o que lá, um patrocinado, um programa. Eu fico, ah, Isadora, vai, Isadora. Para, Roberta! É verdade, maior orgulho eu fico, maior orgulho. Que linda, Isadora. A Isadora é emocionada. É, não, merece muito. Gente, agora ela vai conseguir seguir. Não, porque lá naquele TCC, sabe? Que é uma coisa muito de faculdade, ela estava lá toda apaixonada, toda entregue, muito fazendo aquilo, acreditando demais. Então, merece demais. Estou feliz de estar aqui. Ai, gente, mas eu fiquei emocionada. Sabe por quê? Não, é verdade. Porque eu acho que essa coisa do audiovisual, a gente que é comunicadora, tem que gostar muito mesmo, né, quem faz comunicação. E ainda mais mulher. É difícil. É muito difícil. E nesse país que tudo é marginalizado e é muito complicado, assim. Então, é bonito dar voz, né? É bonito vocês terem esse podcast de música, sabe? A gente está aqui se divertindo, mas assim, é informação que está passando. A galera que está ouvindo, é uma galera que curte música, mas também pode ser alguém que não conhece música e vai lá, sabe, sem arrogância, sem pretensão. Vai lá e procura saber quem é a Letrux, essa mina mó divertida que a Roberta falou. Ou o Crosby, Crosby, enfim, sabe uma coisa assim? O Neil Young, o Nick Cave. Eu acho tão bonito isso. Acho que a música, ela engrandece de uma maneira, assim, surreal. Então, mais uma vez, parabéns pra vocês pelo podcast. Achei lindo o que a Roberta falou da Isadora. Fiquei emocionada também. Kleber, Renan... Nick. Vamos falar sobre música. Você é ótimo, né? Saúde e proteção pra todo mundo, viu? Ai, obrigada, menina. Vocês também. Se cuidem. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Saia. Até o WhatsApp. A gente se inscreve agora no WhatsApp. Até já. Gente, e se ficou faltando alguma amizade da música, algum outro que você acha que vale citar, vá lá no nosso arroba podcast VFSM, lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e conta pra gente o que a gente lê na próxima semana, certinho? Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. A gente segue aqui, mas a gente se despede agora de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Nick Silva, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente dá dicas de coisas novíssimas que a gente não para de ouvir. Eu quero começar hoje com o meu amigo Renan Guerra, porque eu sei que ele está muito feliz com o lançamento da última semana. Feliz e triste, feliz e triste. Feliz e triste, vivendo nisso também. É um álbum novo da Maria Bethânia, Noturno. Ano passado, a gente tinha dado entrevistas falando que pensar no Brasil deixava ela triste e desanimada. E eu acho que Noturno é um álbum dela muito conectado com esse tempo. Era impossível que ela fizesse agora um disco falando sobre as belezas do Brasil interiorano e todas aquelas coisas que em alguns outros momentos ela pôde fazer. Mas ela vem com um álbum muito mais forte. Não, é mesmo uma Luma Galhães, quer dizer, desculpa. Não fui eu, não fui eu, eu fiquei quietinho. Ninguém aqui falou nada. Foi só uma mensagem, fazendo uma gracinha, mas fazendo pensar, entendeu? Foi isso que ele quis fazer para vocês. Esse disco da Bethânia é um disco curtinho, bastante delicado, mas é interessante que ele vai trazer outros compositores para o universo dela. Ela vem acompanhada de gente mais jovem, por exemplo, tem o piano do Zé Manuel, ela vai cantar coisas do Tim Bernardes. É interessante, é bonito ver ela tão potente e criativa nesse momento. E eu acho que a voz dela é cada vez mais linda, né? Eu achei espetacular a forma como ela molda o jeito dela de cantar, de forma a parecer o Tim Bernardes. O timbre é igualzinho. Em vários momentos, eu achei que era um dueto dos… A primeira vez que eu ouvi, ela canta muito igual ao jeito que o Tim Bernardes canta. E eu fiquei assim, é o Tim que tá cantando? E aí não, é só a Bethânia sumindo tudo, sabe? É impressionante, a voz dela impecável. Eu gosto muito desse contraste do minimalismo da produção, com a voz dela que tá muito destacada e, sei lá, a escolha dos versos, eu acho que nos últimos anos se popularizou muito aquela imagem do filme do Aquarius, do Kleber Mendonça Filho, que fala, ai, toca a Bethânia, mostra que você é intenso, sabe? E eu acho que esse disco tem essa carga, essa intensidade, essa carga emocional, é impactante, assim, é muito bonito. E eu acho que é um disco muito bom de se começar a ouvir Maria Bethânia, pra quem nunca ouviu Maria Bethânia. Sim! Eu acho que ele é bem acessível. Eu gostei disso, assim, ela simplifica muito o processo dela e faz de um jeito que é muito gostoso de ouvir. Gostei bastante também, amigo. Sim. Eu posso falar também. Eu acho interessante que ela, quando tava fazendo o processo de produção do disco, tinha surgido a história de que ela ia gravar evidências, né? E... Ah, o compositor não deixou, né? O dono da canção não deixou. Obrigada. E aí, como o Mauro Ferreira falou, a Maris que vem, parabéns. Muito bem. Porque essa música não ia fazer sentido. Nada. Nenhum sentido. Nenhum sentido. Nossa. Porque essa música é muito mais pra fora do que é esse disco, e esse disco é outra coisa, outra vibe, assim. Olha, mas por isso que você é jornalista, sabe sintetizar as coisas. Olha, maravilhoso. É isso, ouçam a Betânia e entreguem-se as intensidades. Eu vou dar só um rapidinho aí, porque, sabe, realmente ele me pegou muito, e o negócio dela ter falado que o Brasil só dá tristeza, eu ouvindo, eu lembrei, não tô brincando, não é tipo de, hum, vou lacrar, mas eu lembrei ouvindo, de verdade, eu lembrei ouvindo o porquê eu amo a música brasileira. Tipo assim, sabe aquela coisa de você realmente falar, não, cara, eu não quero explodir tudo aqui. Não é sobre... Agora eu me emocionei aqui. Não, mas é sério. É sério, porque... Parece que a pequena mulher já que eu expliquei o caminho. Não, de verdade. E tava um pôr do sol. Eu me arrepiado aqui. É, e tava um pôr do sol hoje, assim, e eu tava, tipo, eu tô realmente muito cansada, porque eu não saio, eu não faço nada, eu tô levando muito a sério ainda a pandemia. E eu ouvi um negócio desse, e o jeito como ela traz a nova música, tipo, no team, ou mesmo com a participação do Xande de Pilares, eu achei um negócio tão bonito. Cara, eu achei tão bonito e tão statement, assim, de, tipo, vocês não vão acabar com a gente, vocês não vão, sabe assim, tipo, ai, foda, foda demais. Eu acho, o dia que eu ouvi, eu fiquei, eu comecei a chorar da metade do final, fiquei pensando assim, cara, o Brasil que eu amo. É isso! O Brasil deu certo! Quando ela canta, o amor não gosta mais de mim, nunca mais vi seu clarão em Flor Encarnada, eu desabei, assim. Eu fiquei na bad, mas foi uma bad boa, sabe? Porque, tipo, eu acho que a gente tá muito a flor da pele nos últimos meses, e eu acho que esse disco, ele sintetiza isso de um jeito muito bonito também. E você, Nick Silva? Quais são as suas dicas essa semana, você que não ouve Maria Bethânia? Putz, porque eu não ouvi esse disco ainda, tá na lista, mas eu ainda tô atrasada. Você vai curtir, amigo? A Maria Bethânia, amigo, é a emo primordial, ela veio antes de todos os outros. Bom, eu tenho uma coisa um pouquinho mais animadinha, na real, que é o novo single do Silk Sonic, né? Ai, uma delícia! A dupla do Bruno Mars e o Anderson Paak, a música chama Skate, veio com um clipe que é super divertido, super alto astral, assim, e diferente da primeira, que era uma baladinha romântica e tal, essa é mais, tipo, um soul disco mais divertido, assim, tipo. E esse é um encontro de vozes que eu nunca pensei que eu ia ver, mas eu adorei, assim, tipo, os dois cantando juntos é muito legal, assim, as vozes se complementam muito bem. E a produção é ótima, assim, é super, essa disco meio Chicago, sei lá. E a minha segunda dica é, na verdade, um qual é a média, que eu gostei, mas não gostei tanto, assim, que é o Horsey, aquela banda que tem o Jack Marshall, o irmão do... Ah, o irmão do Archibald. Do King Krug. Do King Krug. King Krug. O disco, ele é grande, ele tem 11 faixas, tem, sei lá, umas 4 ou 5 que são sensacionais e o resto é muito qualquer coisa, assim, mas as 5 ou 6 são maravilhosas, então, ouça, escolha as melhores, coloca numa playlist e joga fora o resto. E faz seu EP. Exato. O disco chama The Bonaire. Boa. E você, meu amigo Isadora? Gente, fui atropelada por algumas coisinhas. Vamos lá. Assim como Bob Dylan? Assim como a Sarah? Gente, o álbum do Lamp, Animal. Muito bom, amiga, tava na minha também. Bem gostoso, né? Chique. Ai, que delícia. Meu, eu amo a Laura Marlin, que raiva. Eu amo ela, tipo, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz com muita dignidade, assim, tipo, é muito foda. E agora que ela veio desse jeito… Ela lançou um discão ano passado e agora volta com mais um discão, sabe? Ela é muito foda. Mike Lindsay também, britânico, multi-instrumentista, toca nos projetinhos índia aí. Exato. E aí, então, e aí, o que eu achei muito interessante desse álbum é o jeito que ela trabalha a voz dela, que eu já acho linda, do jeito que ela canta o folk e tal. Mas aqui tem umas camadas em algumas faixas. Mas o jeito, né, que é um arte pop muito bom. Quem que colocou falando de Laurie Anderson, que eu realmente achei? Eu, eu. É, eu achei também que tem uma coisa desse… Eu tenho certeza que a Laurie Anderson ouve esse em casa e pensa, minhas meninas… Minhas meninas! Minhas meninas, eu também… Beberam na Laurie Anderson, eu tenho certeza que ela ficava em casa ouvindo e dizendo é isso aí, mulherada. É sobre isso! É sobre isso e tá ótimo! É sobre isso! Mas pra mim é muito uma combinação de Kate Bush com Laurie Anderson, sabe? Faz sentido. Porque é experimental, mas ele tende a um pop. Então, tipo, eu acho que tem um equilíbrio perfeito disso, assim. Exatamente, exatamente. Você escolheu as mulheres perfeitas, assim, pra imitar ou replicar e adaptar o som dela. Não, e eu achei ele foda, assim, na proposta dele ser meio torto. A última faixa, eu achei um absurdo. Chama Phantom Limb. E você conseguir chegar numa última faixa e finalizar, né, ser meio que um gran finale. E aí tem, tipo, ela vai narrando. Ah, é, tipo, guitarras, Laura Marlin, voz, Mike Lindsson… E ela consegue fazer de um jeito que fica parecendo que é uma música. E… Ah, eu achei muito foda. A mulher, né, gente? A mulher, a mulher. Outra coisa que eu tô esquecendo, o que que é que eu gostei? A Maria Bethânia gostei também? Ah, e vou deixar pro Kleber falar. Billie Eilish, gostei. Acho que funciona como dois álbuns, porque eu achei muito longo. Eu ouvi metade, tipo, nove faixas um dia, gostei. Parei, falei, chega, porque senão depois vai empapussar. Ouvi o resto, gostei. Então, eu acho que pecou no excesso de faixas. Mas eu achei a produção do Phineas, tá certinho, copiando o James Blake a nós. Tá uma delícia. Tô feliz que a juventude vai ter uma invasão silenciosa que a gente teve com o XX e o James Blake. Eles tão tendo com o Billie Eilish. Tudo certo. Eu acho que é longo por causa dessa coisa agora da música pop, de tudo vira um single que dura duas semanas. Daí eles precisam lançar um montarel de clipe, sabe? Essas coisas assim. Eu acho que é mais por isso, assim, que ela precisa ainda cumprir as coisas do mercado. Entendi. Porque ela é gigantesca, né? Isso sempre me surpreende também. E fora que mais faixas, mais play e mais dinheiro, né? Então, assim… Sim. Então, mas isso é um erro dos artistas gringos. Porque a Pabllo tem muito mais play do que alguns deles. E ela faz nove faixas de dois minutos que a galera vai dando loop, entendeu? Sou muito mais Tim Pabllo. Eu também. Então, eu acho que no caso da Billie, é porque aquelas coisas, eles querem meter uma… Ah, eu quero meter essa aqui porque a gente gostou e a gente fez esse negócio aqui mais do que a gente quer. Aí a gravadora diz, mas tem que meter essa aqui que a gente vai lançar single, hein, garota? E daí vai enfiando, entendeu? Eu acho que é isso, gente. Mas tem que ter uma ideia porque eu não tenho dinheiro, não sei como funciona quem tem. Vamos lá. Vou começar pelo que eu achei de ruim do disco. De fato, ele é longo, não precisava ter muitas dessas faixas ali. E eu acho que o problema é que ela repete alguns dos temas. O disco é todo sobre o peso da fama, sobre a maturidade, sobre sexualidade. E eu acho que ela desenvolve esses assuntos muito bem em várias faixas ao longo do disco. Só que ela meio que se repete. E aí começa a ficar aquele inchaço. E as coisas mais bonitas do disco estão no final dele. A faixa título é espetacular. Ela é dividida em dois atos, que ela vai de uma levadinha mais calminha. Depois ela cresce, fica gigantesca. Gostei muito de Oxitocin, que ela vai para uma pegada meio eletrônica. Lembrou um pouco o Bjork na fase Pluto ali. Tipo, a pegadinha eletrônica. E eu acho que outro problema também foi que ela está lançando esse disco desde o ano passado, desde agosto do ano passado, sabe? É verdade. Então eu acho que perdeu um pouco dessa mágica do ineditismo. Que é muito gostoso você ouvir um disco e falar assim Nossa, isso aqui é muito bom. Nossa, isso aqui também é muito bom. Nunca tinha ouvido isso. Por outro lado, eu acho muito impressionante que uma menina como a Billie Eilish trazendo os temas que ela discute num cenário de música pop seja tão grande e tenha essa disponibilidade de fazer isso, sabe? Esse acesso a isso. É muito impressionante que o público hoje consuma um tipo de música que há 10, 20 anos seria completamente inviável. Não dá para imaginar a Billie Eilish no contexto de Greg Kunis ou de Max Martin, sabe? É totalmente o oposto do disco. É torto, é sujo, é estranho, tem quebra, a música é imperfeita. Ela dá risada no meio de algumas músicas, sabe? Então eu acho isso fascinante de ela ter uma liberdade artística muito grande. Eu acho que isso muito é do irmão dela estar junto com ela o tempo inteiro, sabe? Sim. E é fascinante porque eu acho que ele é melhor do que o disco anterior porque para mim ele não apenas se sustenta como ele aponta um monte de direção do que ela pode vir daqui para frente fazer, sabe? Estou com você. Eu acho muito interessante que ele é diferente do disco anterior. Porque o disco anterior foi muito grande e pontuou muitos caminhos que muita gente copiou nesses últimos 2, 3 anos. E eu acho que é muito interessante que ela, muito jovem, pode dizer, não, esse primeiro foi um grande sucesso mas queremos fazer outra coisa agora, é para esse caminho que eu vou. E eu acho isso do tamanho que ela tem agora, eu acho isso muito importante. E ela tem fucking 19 anos, gente, pelo amor de Deus. Eu não sabia ler e escrever quando eu tinha 19 anos, até hoje. Essa menina está fazendo essas músicas. E só uma coisinha assim que eu como fã zoca, né, de Strokes e a Billie Eilish foi o álbum favorito dela do ano passado, The New Abnormal. Tem até um vídeo dela, tipo agora, essa semana, tipo, cantarolando assim no carro. Cara, eu consegui, isso que eu achei muito louco, eu consegui ouvir em várias faixas desse álbum a pegada bossa nova que o Julian traz para várias faixas do Angles e do New Abnormal e dos trabalhos solos dele. E eu acho que isso é, tipo, é muito louco de ver uma menina que está agora referenciando uma banda que o álbum seminal fez 20 anos, sabe? Tipo, eu acho que é meio que um momento histórico. E que ela nem ouviu o álbum seminal. E que ela não ouviu, exato! Ela foi ouvir o The New Abnormal ano passado, ela falou que ela não conhecia. A juventude, né, gente? A juventude é uma loucura. Não, mas é muito louco. Mas é muito louco. Mas é maravilhoso. Exato, de eu me colocar nesse lugar de, tipo, eu estou celebrando a minha banda favorita e agora a menina mais famosa do mundo, do pop, está fazendo um som totalmente quebrado e ela está referenciando o álbum, que nem é o melhor da carreira da banda. Sabe? Tipo, esses nós, assim, eu achei muito louco. É que nem, por exemplo, alguém tweetou, eu não lembro quem foi, algum jornalista falando que a filha dele estava interessada em pesquisar mais bossa nova por causa da Billie Eilish, que ela estava escutando, e ela foi perguntar para ele, tipo assim, o que é que eu posso ouvir dessas coisas, sabe? Gente, só para concluir aqui, também teve o disco novo da Torres, o Tursier, que é muito bom. Nossa, os singles são ótimos. É drama de sapatão, é vivência de sapatão. O disco é todo inspirado no relacionamento dela. Para celebrar um mês, né, que chegou. É, ela é todo inspirado nas vivências dela com a namorada dela, nesse período de isolamento. Ela lançou um disco ano passado, só que ela fez esse disco agora, todo durante o período da pandemia. Então é muito gostoso de se ouvir, bem versátil também. E aí, alguns singles. Sly Bells voltou com Locust Laced, que é faixa de abertura para o Texas, que é o disco que sai em setembro. Muito bom, eu achei, tipo, uma das melhores músicas deles em anos, assim. Aquele equilíbrio entre músicas que parecem heavy metal com cheerleader, então é nessa medida. Groper anunciou um disco novo, que se chama Shade. Ah, eu esqueci! A música é maravilhosa! Ela é perfeita, eu amo essa mulher. E ela decidiu pegar músicas que ela gravou, sei lá, há 15 anos. Eu amo isso, porque todos os discos dela, ela grava só mil músicas por ano. Aí, dez anos depois, ela fala, agora eu vou pegar e fazer um disco com essas músicas. Deixa eu abrir minha gaveta, ver as meias, véia, que eu tenho. Com One Clean Mind, que é um violãozinho, assim, ambiental. Amigo, eu fiquei passada. Fez o Lama Del Rey chorar no violão de tão bonito que é essa aqui. É bem acustiquinha e bem ambiente pop. Chique! E, pra minha amiga Isadora, o Santitiene anunciou o álbum novo, I've Been Trying To Tell You, sai em setembro também. E eles lançaram essa música que se chama Pound House, que é uma pegadinha meio tropical, meio balearic, meio praia. E o clipe também é muito bonito, cheio de homens sem camisa, deliciosíssimos. Eu não vi o clipe, eu só ouvi a música aí. Verão, nossa, aqui em casa, eu tirei uma das dúvidas que eu tava ouvindo. Renazinho, coloca na playlist vídeos pra ver com as amigas em casa, sexta-feira com vinho. Boa! Eu ouvi a música, eu gostei, mas eu não ouvi o clipe. Somos aqui, Santitieners, é isso. Boa! Vamos pro próximo bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Pessoal, chegando aqui no nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente dá dicas atemporais. Pode ser discos, podcasts, filmes, livros, exposições artísticas. Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Da onde que você tem esse sotaque carioca se você é gaúcha? Carioca? Eu invento com isso, acho que isso é a dominação da Globo. É muito Manoel Carlos da infância. Ou o meu vício no vídeo da mulher que finge que você é carioca, que ele pergunta, você é de onde? Eu sou carioca. Essa é a primeira vez aqui? Sim. Esse teatro não incomoda? Não. Eu vou salvar pra vocês. Talvez seja isso, pode ser. Mas é isso, gente. Foco nas nossas dicas de performance. Ai, meu Deus, foco. Vamos lá. Nick, eu já vou começar com você, porque a gente já tem a mesma dica. A gente tá passada, tá passada? Tamo passada com essa dica. Vai lá. A nossa dica é o Destoque 99, novo documentário da HBO. Sério? Apesar do aplicativo ser uma bosta, o filme é sensacional. Bom, o documentário vai narrar ali o Destoque, que rolou em 1999, né? Então, 30 anos depois da versão original, que foi em 69, e com bandas que não tinham nada a ver com aquele espírito original Paz e Amor, que foi o primeiro. New Metal! Rolou muito New Metal. E, assim, basicamente, o que aconteceu é que foi um caos, aquele rolê. Tipo, morreu gente. É, caos é pouco. Caos é pouco. É, eventos climáticos de tá calor pra caralho e tal. Mas, enfim, tirando toda essa parte de caos da produção, que por si só já é um rolê, acho que a parte que mais chamou atenção foi quem foi lá. Porque é basicamente uma juventude americana branca que hoje em dia tá invadindo Capitólio, sabe? Tipo, é só os Shunners, só que em 1999, assim. É uma galera, sim, retardada, e que me fez pensar o papel que o New Metal teve nessa época, assim. Acho que também é uma pira que a Isa e a gente tava conversando antes de entrar no programa, assim. Sei lá, o quão bad foi todo esse rolê do New Metal ali em 1999 e 2000, e até as coisas que nasceram juntas ali. Eu entendo que tem uma coisa de dar voz pra uma juventude angustiada e não sei o quê, que não se sente parte da sociedade e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, acho que foi um rolê pesado, assim. Tipo, ruim, errado, sabe? Bom, engatando aqui, já vou falar porque é a nossa dica. Eu fiquei passada, de verdade, assim, com esse documentário. Eu sonhei com o negócio, olha que loucura. Mas, sério, primeiro ponto, MTV, né, na vida das pessoas. Acho que é um grande... É uma grande coisa pra você olhar culturalmente, né? Tipo, o que refletiu na nossa... E o que reflete até hoje, né? Como que a MTV tava vendendo a imagem do que era ser legal. Completamente errada e problemática. Ponto. O jeito como essa juventude, sem problema, né? Sem ter tido uma guerra, ter enfrentado, ter passado grandes problemas. Vem uma geração totalmente insegura, ridícula. E a música se reflete. Porque eu nunca gostei de New Metal. Eu falo aqui de boa e depois quem quiser devagar sobre. Eu acho que não trouxe nada pro nosso cenário, assim. Tipo, não é uma coisa que eu acho que... Nossa, New Metal, nossa, cara, trouxe muita referência incrível. E isso tá super reverberando no som de hoje em dia, não. Eu acho que é uma coisa totalmente, assim, pode ser apagada da história. Não, eu acho que eu ainda vejo numa Rina Sayawama, coisas assim, mas eu acho que é muito mais estético. Mas é estética, é. É mais uma questão estética do que musical, eu acho. Exato, exato. E é uma estética que eu acho que veio também, viria de algumas outras frentes que não necessariamente... Isso, dos anos 2000. Dos anos 2000, exatamente, exatamente. Foi só uma conjuntura ali que daí foi pro New Metal. Mas enfim, acho muito legal ver o papel da mulher. Como que a mulher era 20 anos atrás. Essa parte é bizarra e realmente, eu assistindo MTV, eu cresci com uma cabeça também um pouco machista. No sentido de achar legal Jackass, achar legal Pânico, achar legal... Todo esse trash branco de coisas ridículas. Cara, tem até pouco tempo atrás, eu achava engraçado. Hoje em dia, você coloca e eu falo, nossa, não é engraçado. É só deprimente, é, tipo, e é triste, assim, não é legal. Essa coisa de meter o louco tem consequência, sabe? Então eu acho que o ponto principal desse documentário, desse Woodstock, o que aconteceu, é que as pessoas precisam ser responsabilizadas. Eu acho que é isso, assim. Quando chega a polícia no final, enfim... Nossa, e aquele maluco organizador, puta que pariu, que raiva. Então, então, exato, é isso que eu tô falando sobre responsabilidade. Homem branco nessa época, até hoje, mas principalmente nessa época, eu acho que esse é o grande ponto. Homem hétero branco, ali, nesse espaço e tempo, não são responsáveis por nada. Eles podiam fazer o que eles quisessem e não ia ter nenhuma consequência. Eu acho que é bom que hoje em dia a gente consegue, pelo menos, ter essa noção de que, tipo, alguém vai cobrar, pelo menos vai cobrar, entendeu? Porque naquela época nem cobrar, eles passavam a mão na cabeça. A galera tava tacando fogo nas coisas. Isso de livre expressão, de, tipo, ah, eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho meu livre arbítrio e eu posso votar nisso e eu posso... Não, não é sobre isso. Você vive em comunidade. Então, eu acho que esse festival, em específico, esse documentário, o jeito como ele narra toda essa, sei lá, essa loucura, né? Essa catarse pra um lado errado é muito importante. Todo mundo... Deveria ser passado em escolas. Acho que é isso. Nosso pequeno TED Talk. Eu assisti, Isa. Fiquei curiosíssimo. Renazinho, qual que é a sua dica? Nesse mês, a gente tá comemorando os 80 anos do Neymato Grosso. Tem muita coisa do Neymato Grosso pra se ver, se ler, se ouvir, se maquiar. Mas eu gosto, eu queria trazer aqui um pouco do lado do Neymato Grosso, o ator. Ele participou de vários filmes, tem alguns documentários sobre ele, sobre ele que são muito bonitos, porque isso é uma... meio que um lado dele, assim, considerando que ele, no palco, ele é uma pessoa e, dando entrevistas, ele é outra pessoa. Isso é muito interessante. E ele tem alguns filmes que ele participa, algumas coisas dos anos 80, tipo Sonho de Valsa, Dona Carolina, várias coisas, mas eu vou recomendar aqui um curta que se chama Depois de Tudo, que é de 2008, e tá disponível gratuitamente na plataforma do Mix Brasil. É um curta bem repetido, tem 12 minutos. Ele é sobre o relacionamento do personagem do Neymato Grosso e do marido dele. E é um filme sobre esse envelhecer de pessoas LGBTs. E é bem delicado, assim, bem curtinho, mas muito, muito, muito bonito. Então vale a pena pesquisar. Depois de Tudo, de 2008, vocês acham no site do Mix Brasil. Boa! Kleber, qual que é a sua dica? Vamos lá, HBO Max, o melhor conteúdo, a pior plataforma de streaming. Esse é o logo oficial deles aqui no Brasil, mas eu vou trazer uma... HBO Max, aqui em casa funciona, se você quiser me patrocinar, eu faço episódio sozinho. Não quero nem saber. Vamos lá. Estou assistindo uma série nova da HBO Max, que é a série da Harley Quinn, da Harley Quinn, é uma animação. É bem boa, o Marlon, amigo meu, recomendou. Ele falou várias vezes, assiste, 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 assiste. Eu já estou cansado de serrinha de herói. Estou quase assinando o Mubi, de tão cult que eu estou. Mas eu fui assistir essa. E de fato é bem legal a série, ela é muito pesada, tem muito sangue, morte. E tem um jeito muito torto de discutir feminismo e sororidade feminina, assim. Então, eu fiquei bem espantado. Quem faz a Harley Quinn é a Kelly Coco, que é a que fazia The Big Bang Theory. Ela é coprodutora da série, coprodutora executiva, ela é a voz da Harley Quinn. E é bem legal, o roteiro é muito bom, tem uns episódios bem incríveis, assim. E deturpa um pouco desse universo dos super-heróis certinhos da DC, assim. Tem participação de Batman, Superman, Mulher Maravilha e todos eles. Mas é tudo centrado nesse universo dos vilões, assim. E é bem interessante. E minha segunda dica é pra o quê? Exatamente esse barulho que você ouviu, é o tabu quebrando. Porque eu quero falar com você, jovem. Você já tirou o seu título de eleitor? Você já transferiu o seu título de eleitor? Eu descobri que tem um monte de gente que fica fazendo politicagem no Twitter. Falando, ah, eu sou contra não sei quem, sou contra não sei quem. Mas no fim das contas, não tirou título e não transferiu o título. Então, pega e transfere esse título agora. Não deixa pra ano que vem. Não deixa pra última hora. É rapidinho. Você vai, assim, em questão de uma hora. Você faz o agendamento, você transfere de um jeito muito prático. Então, não perca essa oportunidade de transferir o seu título. Porque não adianta nada fazer a bonita militante de Twitter. E na hora de votar, falar e justificar o voto. Porque seu título tá indo em outro estado, tá em outro lugar. Faz favor, lacrei. Não sai de casa se não for pra lacrar. E você, minha amiga Isadora, que também milita muito. Já transferiu o seu título pra São Paulo ou tá votando em Sorocaba? Gente, você acredita que graças a uma pessoa aí, eu transferi já tem uns bons anos aí. Então, tá tudo certo. Foi patrocinada por um político, político que pagou pela... Exatamente, exatamente. Eu vou fazer em pressa da Isadora. Mas é isso, voto aqui na PUC. Ah, gente, só uma última diquinha, assim, bem gostosinha que eu não tinha visto ainda. No Prime Video tem um filme chamado The Only Living Boy in New York. Vocês já viram? Não, não. Eu achei muito bonitinho, gente. Renan, acho que você vai gostar. É do Mark Webb, que fez o 500 dias com ela, que era diretor de videoclips. Então, tem uma trilha sonora legal. Historinha fofa, assim. Não sei. É que se eu falar, vai dar muito spoiler. Mas, basicamente, é um escritor que vai morar no mesmo prédio que um jovem que está com problemas. Relacionamento, não sabe o que ele faz da vida. E aí, eles meio que se ajudam. E aí, vai rolar muita confusão. É isso. Hoje, na sessão da tarde. Comentários referentes à última edição do programa. Os Filhos da Música, em que recebemos a maravilhosa Fernanda Soares, que é uma Maria Fifi de primeiríssima qualidade em relação ao mundo da música. Queremos ela já de volta. Só edificante. Separei aqui, ó, do nosso querido apoiador DJ Catatá, o nosso padrinho da melhor idade. Ele falou, além das SNZ, a prole de Baby e Pepeu também tem o talentosíssimo Pedro Baby. Sim! Sim, guitarrista das divas. Tem uma história fofa que, enquanto ele excursionava com a Gal, ela disse para ele que deveria ser uma alegria enorme para uma mãe dividir um palco com seu filho. Pedro, que já era músico consagrado, mas nunca tinha tocado com o Baby, e depois disso convenceu a mãe a voltar aos palcos. Um show que ficou belíssimo e bem registrado em DVD A Menina Ainda Dança. É um dos meus DVDs ao vivo favoritos. Eu amo esse DVD. Me dá angústia. Do Caetano. Exato. Jesus Cristo tapeado no braço. Eu acho maravilhoso. Ah, essa série é perfeita. Mas o disco e o DVD é maravilhoso. O encontro dela com o Pedro é realmente lindo. E eu queria dizer que eu fiquei triste depois que eu lembrei que eu não tinha falado da SNZ, pois eu sou SNZera. Eu adoro clímpicos. Eu amo o disco. Amiga, eu só ouvi a SNZ essa semana inteira, sabe? Eu fiquei fazendo aquelas coisas. Já tá com uma calça tag rosa agora, né? Um casaquinho de pelúcia rosa e um plus. Piercing no umbigo. E um piercing no dente. Ai, eu amo. Comentário do Gael Raposo. Tô adorando as participações. Todas que tão rolando nos episódios. Toda quinta ficou ansioso pra saber quem é o próximo. Hum, amei a Fernandinha e as fofocas do episódio. É isso, gente. Hoje, então, tem muito mais. Comentário também do MalGF. Ele falou, edição com a arroba Fernanda Soares é um sonho realizado. Emoji de coraçãozinho no olho. E por último, o Fred Leão que falou, que tudo esse episódio faltou falar da SNZ, as TLC brancas do Brasil. Exatamente. Acabamos de citar aqui. Depois do episódio, também recebi um comentário no Twitter, que foi do arroba Rafa Andrade, que ele colocou, depois de escutar o podcast VFCM dessa semana, descobri que necessito muito de um podcast de fofocas edificantes do Renan, da Fê e da Almeida Dora. Gente, eu preciso de algum patrocinador que pague os nossos advogados, aí a gente pode fazer, tá? Tá bom? Eu acho. A gente faz esse podcast, mas precisa ter a sustentação jurídica, senão não dá pra fazer isso, que é perigoso. Boa. Eu sou o arroba Kleber Fá, aqui no Twitter e no Instagram, dicas diárias de músicas todos os dias pela manhã. Dicas diárias de músicas todo dia, que foi errado. É a minha piada, tá? Você que não entendeu. É o bordão. Essa semana estou de folga, então não estou acordando tão cedo, estou acordando só às 5 horas da manhã, gente. Então, não exijam muito de mim. Meu Deus do céu. Ele tava sentando antes da gravação, você vai ser nossa galinhazinha. Eu sou uma vovó. Ela vai pro levo, depois se esqueceu. Se joga um pano na minha cabeça, eu apago aqui na hora. É, o público não vai entender essas referências. Não vai, gente. Galinha, quando apaga a luz, ela dorme. É Simple Life. Aqui é Simple Life, gente. Gente, eu sou arroba Almeida Dora no Instagram. Almeida Dora Underline no Twitter. E tem episódio novo na Veneno.live essa semana do meu programinha, o Alone Together. Gente, babado. Foi com a Lil da Tuiu. Tá uma delícia. Diversão total. Vai lá dar o play e pegue fofocas edificantes comigo e com o Lil que teve. Eu sou o arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Eu sou o Underline Reneguer no Instagram e no Twitter. No Twitter eu falo groselias. E no Instagram toda sexta-feira tem quero música nova ao lado do DJ Zepin. Tudo. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você tá ouvindo agora. Você veio pela Sari e pela Roberta Martinelli. Aproveita e já segue a gente, ajuda a gente. Tem uns programas bem legais. A gente promete. Toda semaninha, viu? Tem dois. Um na segunda e na quinta-feira. Então segue aí. E se você for rico, milionário, bonito e cheiroso como os nossos apoiadores. Os nossos apoiadores são os mais bonitos. Olha, Pedro Carvalho, Lucas Ascensão, o Jefferson Couto. Jefferson, não sei pronunciar seu sobrenome do meio. Eu sou semi-analfabeto. O Bruno Miranda, o Fabrício, né? Eles são lindos, eles são cheirosos. E eles apoiam o nosso podcast por apenas cinco reais por mês. Você pode participar das gravações ao vivo, ouvir histórias de bastidores, coisas que o Nick corta na edição e muito mais. Que a gente não tem apoio jurídico, você lhe corta. Apoio jurídico, exatamente. Ouvintes advogados, venham conversar com a gente também, sempre bom. Muito obrigado pela sua audiência e ao som de Amigos para Sempre, a gente se despede hoje. Eu não tenho nada pra dizer. Eu não sei cantar essa. Eu não sei cantar. Amigos para sempre, é o que nós iremos ser. Só isso. Na primavera, qualquer das estações. Esse podcast foi editado por Nick Silva.